E a gata da academia tá passando aí, é gostosa A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa demais Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só as coladas manchando produto, ela sabe Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só as coladas manchando produto Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa Chama, chame aí Ei! Tá passando aí, é gostosa A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa demais Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Ela é boa de perna, ela é boa de mundo Ela é boa de peito também Só as coladas mostrando produtos Ai, ai, beija boa do carai Ai, ai, beija boa do carai Ai, ai, beija boa do carai Ai, ai, beija boa Bora, cana do mar 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 E olha só, a Rebeca, todo mundo com o latinho dela Não se envolva, não se apego, vai tirando o olho dela Olha só, arrepete, todo mundo coge o meu ar Se envolvendo, se amando, vai tirando o olho dela E não é pra eu me cuidar mais do que é liso É que deixa correr o risco, se tu vai, vai, amigo Porque tem que ter dinheiro, tem que ter Tem que se garante, parceiro Ela só sai por quem tem dinheiro Ela só sai por quem tem dinheiro Ela só sai por quem tem dinheiro E interesseira, a Rebeca vai de carro Que tu pede Receba aqui na portente E olha só, arrepete, todo mundo coge o meu ar Se envolvendo, se amando, vai tirando o olho dela Olha só, arrepete, todo mundo coge o meu ar Então se envolvendo, se amando, vai tirando o olho dela E não é pra eu me cuidar mais do que é liso É que deixa correr o risco, se tu vai, vai, amigo Porque tem que ter dinheiro, tem que ter Tem que se garante, parceiro Ela só sai por quem tem dinheiro Ela só sai por quem tem dinheiro Ela só sai por quem tem dinheiro E interesseira, Rebeca vai de carro Que tu pede Ela só sai por quem tem dinheiro Só sai por quem tem dinheiro Ela só sai por quem tem dinheiro E interesseira, Rebeca vai de carro Que tu pede Agora é cheio d'água Eita, Galego, olha aí, Galego, que tarassa? Eita, Galego, olha aí, Galego, que tarassa? Chama no fizer Cresci no meio do mar, sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minha mão já cadejou Fui pra São Paulo, tentar ser temor Tudo deu certo, tinha uma coisa, tinha um pão O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois 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 Eita, Pizê Chama, chama Cresci no meio do mar Cresci no meio do mar Sempre fui trabalhador, trabalha a vida inteira, minha mão já cadejou Fui pra São Paulo, tentar ser temor Tudo deu certo, tinha uma coisa, tinha um pão O meu medo é da enxada, é O meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O memento é da poxa E o memento é da chata O memento é da poxa E o memento é chata O memento é do rei é da foicinha Volta pra torar Josué Eita, o rei bom de forró Vai, vai Bora, louro! Dá o pé, louro Volta pra torar Josué Isso é forró Grupo de ouro É o vivo, é o vivo, é o vivo, é o vivo Tome pressão O pancada, se meu forró Todo mundo dança até banhar suor Ou lapada Sente a pressão Porro no interior Espeço de porrozão É bom demais Chega aí pra conferir Tem mulher tantinha pra lançar Fica parado aí Vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o pagas Pega moren Eu vou pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném Vem neném Vem neném, vem neném Vem neném Te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o pagas Pega moren Eu vou pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném 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 Vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o pagas É bom demais Chega aí pra conferir Tem mulher tantinha pra lançar Fica parado aí E eu vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o pagas Pega moren Eu vou pra mexer, mexer, mexer Mexe Se a lourinha quer também Não vai e vem Só digo vem neném Vem neném Vem neném Vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o pagas Pega moren Eu vou pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Chama Arrê, arrê Vem a piseira, bom e vai Toma impressão, toma impressão Isso é pó, o grupo de ouro É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo É ao vivo, é ao vivo Arrê Peque Ê, tá me vendo Chama aí, ó Parinha, rapaz, te interessa, homem Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo vivo ao sonhar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que faz sonhar Contigo que faz sonhar Onde for, sem o teu calor Sem o teu amor Pra me aquecer É bom demais Seu amor Contigo quero morar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que faz sonhar Quero te conquistar Quero te conquistar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Ai eu vou te beijar Contigo que faz sonhar Contigo que faz sonhar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que faz sonhar Contigo que faz sonhar Jamba Josué Jamba Josué Ponte o amor Ponte o amor no espelho É porrozinho gostoso Que tu quer Receba Tudo começou assim Numa festa de porro Eu tava aqui sozinho Ela também estava só Quando eu grito um alô, eu levantei o papo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou, beijar a boca, cheira mais menina e vai Sa, safari, sa, safari, minhas pernas e traz ela dançando esse pó Sa, safari, sa, safari, se dançando é desse jeito imagina em cima de mim Sa, safari, sa, safari, minhas pernas e traz ela dançando esse pó Sa, safari, sa, safari, sa, safari, dança gatinha Baralouro, baralouro, arroca Canal do Maia Sembanta Grupo de oral vivo vai dançando Tudo começou assim, numa festa de pó Eu tava aqui sozinho, ela também estava sozinho Cantou, gritou um alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou, beijar a boca, cheira aí Sa, safari, sa, safari, sa, safari, minhas pernas e traz ela dançando esse pó Sa, safari, sa, safari, sa, safari, se dançando é desse jeito imagina em cima de mim Sa, safari, sa, safari, sa, safari, sa, safari, sa, safari, minhas pernas e traz ela dançando esse pó Aqui na fonte Olha o chefe ali Ai, louro Bota na batida, na pressa, um porrozinho Aqui na fonte Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As menina tá dançando com a mão no rabei Vem, 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 adecendo até o chão Vem, 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 com a mão no rabei Vem, 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 vem A descendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rabetão Vem, tá porrozinho E vem dançar, vem curtir Porrozado, grupo de ouro Vá, bora louro, homem, amado Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As meninas tá dançando com a mão no rabetão Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As meninas tá dançando com a mão no rabetão Vem, 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 vem A descendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rabetão Vem, 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 vem A descendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rabetão Vem, vem, vem A descendo até o chão Vem, vem, vem Com a mão no rabetão Vem, vem, vem A descendo até o chão E vem dançar e vim curtir Com a rosa é um grupo de ouro Olha meu parceiro, agora a água chama Olha meu parceiro, agora a água chama Dois vêm d'água O campo é pinzeiro Eita, pavazinha E vem dançar e vim curtir Aonde tem cachaça aí Tem sim, tem sim Aonde tem cerveja aí Tem sim, tem sim Aonde tem cachaça aí Tem sim, tem sim Aonde tem cerveja aí Tem sim, tem O que eu vou fazer é cutigu Cutigu, 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 cutigu Cutigu, cutigu O que eu vou fazer é cutigu Cutigu, 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 cutigu Cutigu, cutigu, cutigu O que eu vou fazer é cutigu O Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico O que fazer é o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico Eita, porrozinho, e me dançar bem curtir Porrozão, grupo de uno Aonde tem cachaça aí, tem zi, tem zi Aonde tem cerveja aí, tem zi, tem zi Aonde tem cachaça aí, tem zi, tem zi Aonde tem cerveja aí, tem zi, tem zi Vou fazer é o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico Vou fazer é o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico Vou fazer é o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico, o Tico Vou fazer cuticu, 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 cuticu Tava pensando na vida e de repente ia aparecer E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Vela e morena, do corpo, presidência e venena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Vela e morena, do corpo, presidência e venena Tava pensando na vida e de repente ia aparecer E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Vela e morena, do corpo, presidência e venena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Eu não tenho vontade, oh meu amor é todo meu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela E o nere do corpo, presidência e venena E o rei do corpo, presidência e venena Vela e mais discussão nela, me amarro no jeitinho dela Se fosse eu não ia ter Nenhum tipo de competição Você vem dando ação pra ele Chance pra ele Como que não vou desistir Você vem dando ação pra mim Chance pra mim Não aceitinho, acabou Seu resto de amor É que eu me amo bem mais, você sabe? Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver Meu coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais, você sabe? Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver Meu coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Manda pressão, manda pressão Corra de gostei, meu filho Corra no futeiro Máquina pra ter Se eu me escutar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de conversa Você vem dando ação pra ele Chance pra ele Como que não vou desistir Você vem dando ação pra mim Chance pra mim Não aceitinho, acabou Seu resto de amor É que eu me amo bem mais, você sabe? Vou baixar Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais, você sabe? Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Chegando! Isso é o fó! Ombro foi de olho, meu filho Marque na tua dente Do maranhão Vai! Bala farinha, bala farinha, meu pai Arroja, arroja Arroja, arroja Chegou o fim de semana A galera tá chegando Pra curtir meu sonho Pra curtir meu sonho Chegou o fim de semana A galera que curte e quer mexer A galera quer mexer Cê é bom fim de semana A galera tá chegando pra curtir meu sonho Pra curtir meu sonho Cê é bom fim de semana A galera quer curtir, quer mexer A galera quer mexer Balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Tome, balança, 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 balança Balança, 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 balança Música Balançar Apesquei seu nome no caderno, como sei lembrar Seu jeito sensual, como você lutou seu jeito lindo Me fazer amor, meu coração bateu e logo você me tocou E eu vou cárices me levando a lua, ontem eu quando eu estava A sonhar de brincar de amar, mas eu queria acordar Eu estava a sonhar de brincar de amar, mas eu queria acordar Eu estava a sonhar Apesquei seu nome no caderno, como sei lembrar Seu jeito sensual, como você lutou seu jeito lindo Me fazer amor, meu coração bateu e logo você me tocou E eu vou cárices me levando a lua, ontem eu quando eu estava A sonhar de brincar de amar, mas eu queria acordar Eu estava a sonhar de brincar de amar, mas eu queria acordar Eu estava a sonhar de brincar de amar, mas eu queria acordar Eu estava a sonhar Eu estava a sonhar E me dançava em goste A roza é um grupo de ouro A roza é bom demais